De matar o Ezequiel, às vezes, vocês não estão entendendo. Sabe o que ele fez, gente? Pra cá, pra mamãe. Pra lá, pra mamãe. Tá bom, agora deixa a mamãe gravar aqui. Isso ali tava cheio de biscoito, tá? Vamos devagar pra vocês verem a surpresinha. Isso é escondidinho. Se tinha que quebrar, quebrou. Ai, meus amores! Tudo bom, gente linda? Bora começar mais um vídeo aqui no canal. Porque, gente, já é Natal praticamente e essa casa não tá decorada. A gente precisa decorar essa casa. E eu e o Papai Noel vamos decorar essa casa junto com vocês. E mostrar como é que vai ser, né, a decoração desse ano. Já adianta que vai ser igual a do ano passado, mas ok. Vamos, vamos, vamos ver como vai ser a reação das crianças e tudo mais. Bora lá. Ai, gente, a vontade que eu tenho. de matar o Ezequiel, às vezes, vocês não tão entendendo. Vocês sabem o que ele fez, gente? Vocês não sabem o que ele fez. Ele gravou tudo em câmera lenta. Uma outra vez aconteceu isso dele gravar em câmera lenta e a gente não conseguiu recuperar o vídeo. Então, tipo, a parte mais fofa desse vídeo, que era o que eu queria ter gravado, que era o Zion, com medo do Papai Noel, pro Papai Noel boneco, a gente perdeu. Ele fazendo as pazes com o Papai Noel, a gente perdeu. E eu faço o que contigo, Ezequiel? Ah, dá beijo. Ah, dá beijo? Olha que cara de pau esse homem, gente. Cometa aqui embaixo o que você faria com o seu marido se ele perdesse de registrar um momento tão lindo desse. Vocês vão ver agora em câmera lenta, mais ou menos, como é que foi. Vai ser emocionante? Não, não. Ai, ele falou que deu uma emoção a mais, assim, pra vocês agora. Então, vocês veem aí e me diz se vocês sentiram a emoção do momento do Zion. Comenta o Papai Noel. E aí E aí E aí Não sei se deu pra passar a emoção, gente. Mas vou contar aqui resumidamente. O Zé ficou com muito medo do Papai Noel. Quando ele viu o Papai Noel assim o boneco, ele ficou assim com medo. Não queria chegar perto, me agarrava. Aí a gente ia botar o Papai Noel e ele já ficava com medo, assim, desesperado, querendo correr do Papai Noel. O Ezequiel foi lá, abraçou o Papai Noel. Essa cena deu, acho que deve ter dado pra ver. Ele abraçando o Papai Noel, falando com o Papai Noel. Aí o Zion foi e resolveu abraçar o Papai Noel. Mas ele ainda tá meio encabulado, assim, com o Papai Noel. Ele até vai, até abraça, até bota a mão, não tá com medo, igual ele tava antes de passar perto do Papai Noel, ele tava com medo. Mas ele tá meio cabreiro com o Papai Noel, sabe? Tá muito engraçado. O que você botou aí? O que você escreveu aí? A cartinha pro Papai Noel? Ali tá o desenho, mas do outro lado tá o que ela escreveu pedindo presente lá pro Papai Noel. E lá vamos colocar a estrela. Eu quero ver o que eu consegui aqui, Ezequiel. Eu não canso não. Vai ter que ser você. Eu sou baixinha. Ela tava agoniada pra colocar as estrelas. Vira pra cá. Eita, maçã. Não, é aí mesmo. É aí mesmo. Tem que levantar isso daí. E arrumar. Tá bom, tá bom. Vira pra cá a estrela. Pra frente. Pra cá. Pra sala. Pra cá, pra mamãe. Pra lá, pra mamãe. Vai, filha. Tá pesando. Tô aqui agora sofrendo. Ah, consegui. Ih, Ezequiel. Ele carrega. Ele é carregado? Uhum. Onde ele fala? Ah, tá. Eu tô pensando que era filha, meu Deus. Já fala aí agora. O que você vai fazer? Diferente, né? Off, posição de... O que que tá escrito? On, off. Tá em inglês, gente. Porque isso aqui a gente comprou lá em Orlando. Então... É claro, a gente aproveitou, né? Pra comprar o presente de Natal lá em lá. Porque é muito mais barato do que aqui. Mas o controle era de pilha. Posso me dar um spoiler aqui? Não. Não, não. Tem muitos brinquedos aqui, gente. Não, não pode mostrar. Inclusive, Ezequiel queria estragar toda a coisa da surpresa. Mostrando no vídeo. Aí depois iam falar. Fulana, você vai ganhar isso. Cipuana. Aí não tem graça. Esse aqui, por exemplo, ele é de controle remoto. É do Zayn. Se contarem pro Zayn, não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive o Zayn tá aqui perto e não viu. Esse carrão foi 17 dólares, gente. Ó, ele é assim. Tem alguma coisa que aperta aqui? Ele acende aqui um LED. Ó, acende. Ele acende um LED. E ele é de controle remoto. Controle remoto aqui, eu já coloquei a pilha. Aí esse aqui é um carro e é mais difícil. Ele tá fora da caixa. Bala louco, o Zayn não vê, né? É. Tem que correr do que eu ficar fazendo gracinha. Quais técnicas de embalagem aí? Esse daqui não tem técnica nenhuma. Esse daqui eu tô indo no outro ali que eu vou fazer uma gracinha e aí eu vou mostrar. O que eu tô tentando é correr. Pra criança não ver. Queria trazer mais compreendia. Olha o carro que o pai compra pra ferro de um ano, né? É. Tá faltando uma coisa aqui. Cadê o avião? Tá lá em cima. Olha. Olha. Deu certinho. Parece que foi medido por aí. Olha. Olha. Olha, filha. Muitos anos embalando presente, entendeu? E aqui tem a opção ou de fazer uma bobeira assim ou de embalar assim normal. Não, vai se preferir. Podia fazer assim, né? Vai ficar mais bonitinho. Bota um lacinho aí, fica legal. Aí no caso o lacinho você vai ficar beijando. Depois eu ponho. Você só faz... Ou então pode pegar esse porcetinho lá em cima. Do nada os negocinho tão... Ai! Dado. Os papéis de presente virou uma espada. Ó. Tá bom. Agora deixa a mamãe gravar aqui. Agora eu vou fazer um aqui, que é uma dica muito fácil de como você embalar o presente. Que é assim, ó. Você joga o negócio assim normal, tá vendo? Aí a gente vai dobrar aqui no meio. Pra cá. Au! Eu acho que eu não inventei uma boa ideia. Aí depois eu vou virar pra cá. E aí a gente vai passar a durex aqui. Eu acho essa técnica mais fácil quando é papel do que assim saco. Dobra assim. O papel é melhor pra fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de embalagem é legal pra ursinho e tal. Se a gente não tem muita noção da parte baixa. Aqui em cima eu queria fazer um negócio. Mas como o Ezequiel não comprou de saquinho assim. Não comprou do papel que era o que eu queria. Aí não dá pra fazer. Eu vou deixar aqui grande também. Pra botar um laço aqui. Na verdade eu vou cortar um pouco. E deixar só um tiquinho aqui. Pra não ficar tanto excesso de papel sobrando. Agora que são elas. Eu quero ver eu embalar isso aqui. E aí fica tipo uma... Você pensa, né? Claro, meu filho. Que engraçado. O que? Que eu penso? Cara de pau. Olha aqui, ó. Aí, ó. Já deu. Só que ela é sem vergonha. Eu vou olhar do lado aí. Ah, eu vou colar assim, né? Assim que vai ser o presente da menina. Pelo amor de Deus, né, Ezequiel? A gente vai fazer um amarrado aqui. Tinha eu mostrado pra vocês o que era o presente. Mas eu desisti. Porque eu fiquei com medo de falarem pra Elisa. E esse aqui é o que a gente tá guardando a série de chaves. Vai surpreender ela, né? Isso ali tava cheio de biscoito, tá? Vamos devagar pra vocês verem a surpresinha. Isso tava cheio de biscoito. Então o sinal foi pra onde? Pro chão. Eu não dei o pote de biscoito. Não é um pacote, é um pote. Eu nem dei agora. A gente tava comendo ali no chão naquela hora que você chegou. É, você me distraiu, eu saí e esqueci o negócio ali. Enfim, o que vocês acham que é isso daqui? Eu quero ver se alguém vai acertar o que que é isso aqui. Não é ovo de Páscoa, tá? Não é ovo de Páscoa. A gente só comenta aqui embaixo o que que é isso aqui. Foi o jeito que a gente arrumou, porque é o que vocês podem ver. Porque ele tem várias pontas diferentes, sabe, ó? Vários morros. É um negócio totalmente... O que que é isso? Comenta aqui embaixo que no vídeo do Natal, você vai ver, porque a gente vai gravar ela abrindo presente, a reação deles e tal. Aí você vai ver. O que que será? Esse aqui é o que eu não me ensinar a embrulhar presente. Ele quer que eu embrulhe assim. Aí só porque eu botei assim, ele tá falando que é do outro jeito. Mas desse jeito eu vou economizar um pouco mais do papel, porque aqui, ó, 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 pra lá e pra cá, já vem até dobra. Já no estômago. Ah, já quer ver. O que? Quer ver o que que tem aí. O que? O que foi? Ele sabe que tem brinquedo aqui. O que? Ainda bem que eu já embalei. Deu nem tempo de pensar, ó. Aí aqui, aqui nessa ponta é fácil, ó. Você joga pra cá, depois você joga pra cá. Quem não sabe embalar a forma prática, ó. Depois é só os biquinhos. Até pra menos. Nem precisava ter botado como. Essa parte aqui que sobrou, eu vou cortar aqui. Que a gente aproveita pra embalar outro presente. Entendeu, senhor Ezequiel? Olha o tamanho do papel. Se tiver um presente assim, tamanho, dá pra embalar, Ezequiel. Entendi. Quete. Quete? Quete. E aqui é fácil. Até sobrou papel, mas que deveria sobrar. Você dobra essa ponta, você bota toda pra lá. Depois eu vou, traz a ponta de volta pra cá. Aí aqui vai sobrar uma orelhinha. E aqui vai sobrar outra orelhinha. Que você pode dobrar aqui e dobrar aqui. Ou você pode dobrar assim. Que você economiza a fita também pra colar. Traz pra cá e cola. Segurar. Não precisa não, mano. Que isso. Essa mulher tá muito prática. Dependendo. Aqui, ó. Um setinho pro outro, ó. Tá vendo? Você querendo gastar à toa. Cadê a durex? Zion! Olha lá embaixo. Zion, dá a durex. Tá aí, ó. Dá a durex, cara. Ele jogou pra lá. Tá lá. Aqui, puxou aí no chão. Aí. Onde ele jogou a durex, meu Deus? Cara, esse menino, eu vou te falar, hein. Puxou essa mãe, né? Muito levada. Puxou o pai, né? Sua irmã fala, sua mãe fala que você era pimentinha. Mais um presente. A gente trouxe até de sobra, né? Dos Estados Unidos. Mais um. E aí, ó, bom, olha só, na sexta vai ter festa na escola, daí o Papai Noel vai entregar um presente. Aí a escola avisou, tipo, agora. Ah, compra um presente simbólico pra mandar pro Papai Noel dar as crianças. Já tem aí. Derrota não mostra, né? Agora deu. Agora deu. Deu, e eu vou fazer uma firula aqui. Ia ser ótimo se fosse papel, porque agora você vai ter que ir segurando o dedinho aqui pra mim. Vai, bota o dedinho. Com delicadeza, isso. Finge que você tá cuidando de mim. Oh! Com carinho, assim, ó. Tá na ponta. Vou botar aqui pra não ficar... Calma aí, calma aí, não. Solta. Solta, solta. Solta. Aqui, isso. Traz o dedo pra cá. Calma, eu vou arrumar, eu vou arrumar. Passa a mão aí. Calma aí, não solta. Dois mil anos depois. O que separou aí que o Papai Noel deixou pra gente, o que separou já? Tá. É esse que o Papai Noel deixou aqui em casa, entendeu? É, deixa eu botar de pôr lá na árvore pro Papai Noel. Eu vou deixar agora, porque se a gente deixar agora, meu Deus, ela vai descobrir. Uma hora ela vai. Ela vai abrir, né? É. Os dois. É. Ou a gente pode deixar dentro desse saco aqui e botar atrás da árvore. Lá atrás, não vão ver. Não vai ver o que que é. Mais fácil. Vai lá. Fala lá, Mãe Noel. Fala. Isso é escondidinho. Se tinha que quebrar, quebrou. Exatamente. Qualquer coisa a gente pode botar a culpa no Papai Noel. A árvore não tem nem muito que a gente mostrar, porque é a mesma decoração de todos os anos, gente. A única coisa que a gente inovou aqui foi isso aqui. Olha que coisa mais linda que a gente ganhou no Natal da Disney, na festa de Natal desse ano. Sabe? Eles deram um negócio desse, ó. Lá. E a gente, cada um pegou um. E a gente depois ficou ainda aqui brigando, porque a gente não pegou um pro Zion, sabe? Pra simbolizar o Zion. Ficou tipo... Tem quatro. Que foi eu, Elisa, o Kiel e o Kaique que ganhou. A gente podia ter pedido um pra ele, sabe? Pra ficar cinco. Mas a gente não pediu. Aí tem um aqui, outro aqui. Enfim, tá na árvore. Aí já botamos as nossas bolinhas com nome, ó. Como a gente sempre coloca. Só que dessa vez eu encaixei dentro do pauzinho da árvore, sabe? Pra ficar durinho. Porque quando a gente pendura nesse negócio aqui, ele fica molengo. Uma dica que eu vi no TikTok que eu achei muito legal. É sabe assim, quando as bolinhas perdem esse negocinho? Você colocar na árvore, assim, ó. Igual eu coloquei aqui, ó. A gente deixava lá guardado dentro da caixa e não usava. Dessa vez, não. Como eu vi essa dica, eu achei muito legal. Deixa eu achar um lugar aqui, porque aqui na frente já tá muito... Vou colocar em qualquer lugar aqui, só pra poder simbolizar. A gente pega aqui a pontinha dela. Enfia. Dentro. Ó. Fica decorando. E ainda fica muito melhor, porque ela fica mais aparente no negócio, sabe? Aqui, por exemplo, ó. Essa dourada, essa verde, tá colocada assim. Essa outra verde aqui embaixo também, ó. E elas ficam mais nítidas, sabe? Fica mais na frente. Eu achei muito legal essa dica. Super recomendo. Já anota aí. E aí, segue você no TikTok, né? Isso! Me segue lá no TikTok também. No Instagram, que a Katezinha tá em todas as redes sociais. É só você começar a Kate Castecine, que eu tô em tudo. E tem conteúdos exclusivos pra lá, tá? Então me segue lá também. E aí, segue lá também. Agora, gente, eu tô colocando aqui junto com o meu ajudante, ó. Cadê meu ajudante? Fala... Oi, gente! Oi! 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 Oi, americano! Oi! Oi! Oi, people! Só falta ele falar hi, people! Papai! Fala com o papai aqui, ó. Fala hello! Meu nome é Christian! Papai! Pronto! Meu nome é Christian! Ih, não quer não? Papai! Acabou que a gente nem conseguiu decorar lá fora. A gente ia decorar lá fora ainda hoje. Só que não deu tempo. Ficou muito tarde. E além de ficar tarde, tinha alguns pisca-pisca que estavam queimados. Né? O pisca-pisca de dentro do nosso boneco de neve. Vocês sabem o boneco de neve que sempre tá acompanhando a gente? Eu acho que desde a primeira casa que a gente morou aqui no recreio, a gente comprou ele. A gente morou... Foi! Na primeira casa. Porque tinha quintal, a gente quis decorar, a gente comprou o boneco de neve. E aí, desde então, ele vai acompanhando a gente. Só que o pisca-pisca não queria funcionar. Aí a gente vai comprar um pisca-pisca pra colocar dentro dele. Funcionou três anos seguidos, aí agora no quarto ano não quer funcionar. É igual um pisca-pisca da árvore. Até que deu pra disfarçar, mas o pisca-pisca de baixo não tava funcionando também. Esse aqui eu até tentou fazer uma ligação ali direta, mas não conseguiu fazer o pisca-pisca ligado de jeito nenhum. Mas aí eu deixei assim mesmo, porque deu do jeito que tá. Tá ótimo, sabe? Tá acendendo praticamente a árvore toda, então tá dando pra ficar bonito. Eu não vou comprar outro pisca-pisca pra botar ali embaixo, não. Vou comprar só o pisca-pisca do boneco de neve mesmo, que não tá acendendo. Faltou também a gente colocar o Papai Noel aqui. Enfim, faltou a gente decorar lá fora. E aí, quando a gente for decorar, eu mostro em algum vlog pra vocês. Espero que a gente tome vergonha na cara e decore logo, porque Natal tá aí, né? A gente tá batendo na porra. E a palavrinha mágica de hoje vai ser pisca-pisca. Coloca aí que eu vou dar coraçãozinho. Comenta aqui pisca-pisca que eu vou dar coraçãozinho. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, você comenta aqui também que eu vou deixar um comentário. Eu vou responder o comentário de vocês. Eu queria pedir desculpa por esses últimos dias, né? Esse último mês. Os vídeos estão muito fora de ordem aqui no canal. A gente não tá conseguindo postar direitinho. A gente tá tendo alguns problemas. Mas é certeza que a gente vai começar o ano com o pé esquerdo, né? O pé direito. Qual que é o pé bom? Não sei, gente. É o pé esquerdo ou o pé direito? Ai, meu Deus. Agora eu tô com medo. A gente vai começar com o pé bom, entendeu? Porque 2023 vai ser incrível, maravilhoso. E aí não vai faltar vídeo aqui pra vocês. Me sigam também nas outras redes. É tudo Kate Castecinho. Você me pesquisa no TikTok, é Kate Castecinho no Instagram. Eu tô em todas as redes criando conteúdos diferentes pras outras redes também. Então me segue lá. E é isso, gente. Eu amo estar aqui, amo estar com vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E até os próximos vídeos. Tchau!